Olá! Cês tão bom ou não? Deus abençoe a sua vida! Quer economia? Se inscreva no canal do Giga, deixa seu like e faça parte da maior comunidade unida em prol de promoções do Brasil. Discordão, Twitter, Telegram e o sorteio da RX 550 na descrição nos ajuda, vai! Deus abençoe a isso aí! Estamos aqui na Terra com esse exclusivão da Terabyte e começamos com o pé direito, feito com o gabinete Montec Mesh, 6, 6! 6 fãs RGBs para você, modelinho branco, top de linha, white, tá saindo a R$303, tá? O Gamer Nexus, que é um dos maiores experts do mundo, ele já fez uma avaliação desse gabinete, tem um bom airflow, tá? Tem uma porta lateral aqui de vidro, é um produto bem interessante, tá? E tá num preço, tipo num super preço, cara, um preçaço, né? 6 RGBs, essas RGBs são fixos, a questão da rotação e também da cor, aquele RGB azul, né? Muito bonito, então é um produto bem completo para você avaliar, suporta uma placa triple fan, aquelas placas grandonas, ele tem o suporte, tá? R$303,00 é uma urgência, isso acaba rápido, tá? Dura poucos minutos, postamos primeiro o Discord, Twitter, Telegram para você, fica ligado. A gente tá aqui e tá tendo queda de placa de vídeo, graças a Deus! R$3080,00, R$3080,00, R$3080,00 pra você por R$9099,00, dois anos de garantia direto na terabyte, modeluzão da pallet com RGB, placa muito bem avaliada aí, com vários reviews, o mundo afora aí. A gente tem também, cara, olha só isso, a R$3070,00 TI, é a TI, R$3070,00 TI pra você, por R$6.999,00, dois anos de garantia, cara, preço de R$3070,00, é a TI, se eu não me engano, mais barata do momento, tá? E tem a R$3070,00, R$3070,00, cara, R$3070,00 que eu tenho, eu tenho a da Galaxy, essa aqui é da Pallet, mas olha só, uma R$3070,00 triple fan com RGB por R$6.299,00. R$6.299,00, cara, esse é o preço que tava antes do último aumento, tá? A gente tinha naquela ocasião, o menor preço que a gente viu, acho que foi R$5.800,00, e a Pichal fez aquela dual das Otaque um pouco mais em conta, mas R$6.299,00 numa triple fan RGB 3070, ó, apenas uma hora, hein? Pressão, você tem uma hora pra resolver, que até esse vídeo for pro ar, tá uma hora só, R$6.299,00, divulgamos primeiro no Discord, no Twitter e no Telegram do canal. Cara, é só você clicar e entrar. Tá bugado o link do Telegram, basta entrar no Telegram e titar a Giga Promos que você nos acha bacana. E a gente tem aqui, cara, a RTX 3060 Ti Asus TUF, o Overclock, a gente anunciou ontem, continua na promoção, R$5.399,00, vai ter um ano de garantia com suporte direto na Terra, depois mais dois anos pela Asus Brasil se cadastrando na Asus, tem que se cadastrar na Asus, tá saindo a R$5.399,00. Esse aqui é um dos melhores modelos de 3060 Ti, né? Esse modelo triple fan TUF é muito bom, muito bem avaliado aí e classificado mundo afora aí, tá aí pra você uma placa feita pra durar. E a gente tem, olha só que agressividade, cara, esse aqui eu vou te falar, meu querido, até eu balancei, olha só, 3060 Ti Asus Kio. A linha Asus Kio é uma linha turbinada, né? Um chip um pouquinho melhor, então é uma placa como se fosse um super overclock pesado, toda linha Kio tem um desempenho acima, tá? Então essa placa aqui é como se fosse uma 3060 Ti Plus, não é exagero não, é isso mesmo. Pode pesquisar, a linha Kio é como se fosse um chip da 3070 que veio com defeito, os caras caparam ele, então ficou um pouquinho melhor do que uma 3060 Ti. Cara, olha só, esse Kio tem um RGBzão bonitão aí, né? Top demais, apesar de ser dual fã, é uma placa fria, porque a estrutura interna de refrigeração é bem robusta, então quem tem só tá elogiando, tem vários inscritos dando excelentes feedbacks dessa linha Kio da 3060 Ti. 4.871, 4.871 numa placa com 3 anos de garantia se cadastrando na Asus, sensacional, cara, é um preço muito legal, é um preço realmente, cara, poder de 2080 Super, irmão. Era a segunda placa mais poderosa um ano atrás, essa placa aí é 1.440p durante muito tempo, é 1.440p ultra e é uma placa pra muito tempo de uso aí, uma placa bem forte, bem parruda aí, cara, muito interessante. A gente tem a 3060 Ti da Palette, um pouquinho mais em conta, modelo aí do Alphan, por 4.649, 2 anos de garantia direto na terabyte pra você. Você tem aqui a 6.600 XT da Asus, com 3 anos de garantia direto na Asus por 4.436, tá vendo? Você tem aqui a 3060 Liadtec Hurricane, aquela white, né, branquinha, essa placa é muito bonitinha. Tem aí umas bolhas aí no fan, né, um detalhe aí diferenciado, 3.999. E você tem uma queda, mais um corte preço na 3060 OneFan Palette, 2 anos de garantia pra você, por 3.799, olha que agressividade, 3.799. Mas compensa comprar essa placa? Seja sincero, meu caro. Muita gente tem me perguntado isso. Eu sou franco, eu sou direto, eu sou sincero. Cara, o que acontece? Essa placa, ela tem uma fan. Ela esquenta. Entendeu? É uma placa meio quente. Mas o que acontece? Fica ali 82, 84 graus, tá? A média dela vai ser, é isso mesmo, 82, 84. Mas, se você for um gamer casual, beleza. Se você for jogar muito tempo e quiser aproveitar, porque acho que é a 3060 mais barata do Brasil, você pode comprar, mas aí é bom você fazer um underzinho, um undervolt, tá? E aí, no undervolt, ela vai com 70 graus, ela vai cair muito. Eu sei porque eu fiz aqui na minha 2060 TUF, caiu demais a temperatura. Mas, pelo preço, dá pra pensar, porque 3.799 já é um preço pra você balançar, né? Porque essa placa, foi o menor preço que ela ficou, acho que foi isso. 3.799 antes do último aumento. Então, é uma pressão pra pensar em comprar, tá? Não tá ruim, ruim não. E a gente tem aqui a 1660 Super da Palette, um modelo com 2 fãs, com 2 anos de garantia, só que cuidado, porque quem for minerar, geralmente a garantia que o pessoal tem dado é de 90 dias pra mineração. Agora, se você souber minerar, você não vai estressar a placa, eu acho que ainda dá pra passar os 2 anos, tá? Tô te dando essa dica, porque isso é o próprio fabricante que fala, não é a terabyte, não sou eu que tô falando. Fabricante, a mineração tá dando 90 dias só. Ponto final. Agora, se o cara minerar de forma correta, a placa não estressar, o VRM tiver ok, passa batido os 2 anos. Fica aí a dica, tá? Porque VRM de mineração é mais quebrado, mas se você souber minerar, é controlando a temperatura dela direitinho e tal, não deixar a temperatura subir, tiver o clock equilibrado, aí dá pra passar batido. Então, é só uma dica, tá? Uma 1660 Super da Palette por 3.566 reais. Quando você observa, cara, 300 reais a diferença, menos de 300 reais a diferença com uma 3060. Isso aqui não é a placa pra rogar. Então, quando a gente mostra isso aqui, é uma placa hoje voltada para minerar. Entendeu? Por isso que ela tá nesse preço tão absurdo. Poxa, mas faz sentido isso, cara? É, conforme muitos mineradores, é a placa mais querida pela mineração. Porque ela consome muita pouca energia e ela entrega o que entrega uma placa mais cara. Então, ela faz uns 300 reais a mineração etéreo, que o pessoal tem falado com a gente, consumindo aí 100 watts, cento e poucos watts. Dá pra configurar ela pra consumir de 90 a 100 watts, girando 300 reais no etéreo. Só pra você ter uma noção do que a gente tá falando que significa isso, né? Se você pegar uma 6600 XT, faz 300 reais também, só que ela consome 250 watts. Então, pra quem é minerador, a eficiência energética conta muito. Quanto que essa placa, você vai fazer os mesmos 300 reais, consumindo apenas 90 a 100 watts. Então, é tipo assim, uma economia grande. Porque quem é minerador, às vezes, tem 3, 4 rigs. O cara tem 4 rigs. Cada rigs são 6 placas. O cara tem 24 placas, imagina. O cara vai gastar menos da metade da energia pra produzir o mesmo dinheiro com essa placa. Por isso que ela é tão valorizada. Porque ela entrega uma boa performance na mineração e a consome muita pouca energia. Por isso que inflacionou o preço da 1660, tá? Isso que aconteceu com as 1660. Então, você tem esse modelo pro 3566. Quem é minerador pode ser interessante. E você tem um modelo até mais em conta de uma fan, o 3392. Esse aqui também eu não acho ruim pra mineração, não. E apesar de ser uma fan só, a mineração, o ideal é você deixar o clock da placa lá embaixo. Você fazia tipo um undervolt, deixar o clock lá embaixo. O bom que o undervolt consome um pouco menos, né? E você faz um overzinho na VRAM dela. É mais ou menos o que o pessoal tem feito na mineração. Como você joga o clock lá embaixo, faz só o over na VRAM, dá pra trabalhar uma temperatura ok com essa placa mesmo com uma fan. Ela tem 3.392. Aí vai de cada um. Se o cara quiser doar um pouquinho mais caro, também não tá tanta diferença de preço. Tá aí pra vocês que é mineradores avaliarem, né? A gente tem aqui a 16.50 da Palette GDDR6 por 1.899 com 2 anos de garantia direto na terabyte. Placa é fria, tá? Placa é muito boa. E você tem aqui a 1.50 Ti por 1.599. Bom, esse é o vídeo exclusivão da terabyte. A gente teve muita coisa interessante. Como você observa, pra mineradores teve uma queda da Super. A gente tem aí a 30.60 com mais um corte de preço nesse modelo OneFan. Você tem também a Hurricane aí se mantendo no preço. Você tem essa 6600 XT surgindo da Asus. A gente tem as 30.60 Ti caindo. Principalmente essa aqui com 3 anos de garantia da Asus. Uma placa cara, tá? É uma placa que no mercado custa aí 5, 500 a 6 mil reais. Tá num preço legal pra se pensar nela. Você tem a TUF, que é um pouquinho mais puxado, mas é uma placa mais fria. Você tem aí a 30.70 no excelente preço por 6.299. Temos aí também a TI por 7k e temos aí, cara, a 30.80 por 9k. Deus abençoe a sua vida. Tamo junto. Beijo pra você. É isso aí. Até a próxima, pessoal. Valeu. Tchau.